Glenda, como foi que você virou amiga da mãe do Neymar e mãe de outros jogadores? Como ela lida com toda essa pressão em cima do menino Ney? É, quer falar da Nadine. Olha só, esse projeto foi um projeto lindo, né, na Globo. As matrióticas, antes da Copa da Rússia, que a gente levou a mãe do Neymar, a Nadine, a Anne, mãe do Fernandinho, e a Vera Lúcia, figuraça, maravilhosa. Gente, boníssima. Mãe do Gabriel Jesus. Agora, como você perguntou especificamente da Nadine, como é que ela lida com a pressão do Neymar, cara, a Nadine é uma mulher muito forte. É uma mulher incrível, é uma mulher que olha para você, você fica até com vergonha. Sabe aquela pessoa que olha e parece que tirou sua roupa inteira, que você fica assim, ó, é a Nadine. E ela é uma mulher muito forte, muito forte, muito correta, muito séria, e dura também, né? Porque como ela é muito forte, ela é muito dura também. Então, ela lida bem com a pressão. Agora, obviamente, né, gente, eu até falei isso outro dia no programa, eu acho que a gente tem que começar a fazer o exercício muito de se colocar no lugar do outro. Ah, muito difícil hoje em dia, né? É muito difícil hoje em dia, mas eu acho que isso é necessário. Então, quando você olhar para o Neymar, eu acho que você tem que pensar na Nadine, você tem que pensar no filho dele, você tem que pensar na vida dele, que a gente não tem nada a ver com isso fora do campo. Acho que as críticas, elas são necessárias, estamos aqui, né? Somos jornalistas, a gente tem que criticar quando tem que criticar. Cada um tem a sua opinião, só que quando vai lá para o lado de fora, eu sou contra. Mas a Nadine é uma mulher espetacular, eu gosto muito dela. É muito bom poder conversar com ela, é muito bom receber os conselhos da Nadine, porque ela sabe o que ela fala, ela é uma mulher incrível, é generosa, ela é muito generosa, ela é uma mulher que toma conta toda do Instituto Neymar. É um instituto seríssimo, que eu acho que as pessoas podiam falar um pouco mais, falar um pouco menos da vida particular dele, começar a falar mais do Instituto, que ajuda tantas crianças ali na Baixada, que mudou o cenário da cidade, do bairro, da comunidade. E ninguém fala do Instituto. E um trabalho tão sério que é feito por ela e pelo pai do Neymar também. É que a gente escuta muito o que o... Eu ia falar para você contar alguma história da Vera Lúcia, já que você falou que ela era... Vera Lúcia! Oh, Vera Lúcia! Só seguir a Vera Lúcia nas redes sociais, você já vai entender tudo o que é a Vera Lúcia. Alô, mãe! Vera Lúcia é uma pessoa muito autêntica, que não tem vergonha do passado dela, que não tem vergonha de onde ela veio, pelo contrário, que sabe dar valor a cada conquista, que é alucinada pelo Gabriel, que educou o Gabriel dentro de uma educação muito legal, de poder ser pé no chão, de dar valor ao que conquista, de respeitar as pessoas, de caminhar sem precisar passar por cima de ninguém. Então, ele é um menino iluminado, o Gabriel, iluminado. Cara, a Vera tem muitas histórias, né? Assim, muitas histórias. Eu não sei, eu não tenho uma para contar, assim, mas tem muita história boa da Vera. Então, segue a Vera Lúcia. Eu acho, siga a Vera Lúcia nas redes sociais, porque ela é divertida, ela adora Reels, ela adora se enfeitar e cantar, ela canta, ela imita. Já dá para imaginar o tipo de figura. Ela mandava, tinha uma música, assim, nossa, que ela mandava para mim com batom vermelho, que na letra tinha batom vermelho, e aí ela falava, Glenda, vamos passar o batom vermelho, vamos embora, batom vermelho. Eu cantava mais tristinho, porque era um período meio difícil, era aquele período que eu estava meio que, vou sair, não vou, vou sair, não vou, não vou sair, não vou. E elas foram, para mim, foi muito importante, matrióticas, porque nós quatro fizemos ali uma terapia em grupo, sabe? De mulheres mesmo, né? Mães, sou mãe, cada uma com a sua história, cada uma com a sua dificuldade, com os seus desafios, mas todas muito preocupadas com a criação dos seus filhos e botar os filhos com muito pé no chão, né? E foi uma grande terapia, a gente chorava quase sempre, quase todos os dias a gente chorava, alguém chorava. E assim, eu recebi muitos conselhos, e eu estava numa época muito delicada, assim, da minha vida, e eu recebi conselhos, assim, valiosíssimos, tanto da Anne, quanto da Vera, quanto da Nadine. E a Vera, quando eu estava um pouco mais cabisbaixa, assim, mais pensativa, ela, cadê o batom vermelho? Batom vermelho agora, batom vermelho, né, Verinha? Taca o batom vermelho, ó, e vamos que vamos! Verdadeiro.